O programa de alimentação escolar desenvolvido por algumas prefeituras da região sul do estado vem trazendo benefícios aos alunos da rede escolar e para os agricultores familiares. No exemplo do município de Capão do Leão, as crianças, os jovens e os adultos desfrutam de uma alimentação saudável fornecida por um agricultor que produz alimentos orgânicos. Confira. Lavrar a terra é uma prática simbólica para o agricultor. O movimento do solo vai se transformar em canteiros, local preferido para o desenvolvimento das hortaliças. Nesta propriedade em Monte Bonito, em Pelotas, um agricultor cultiva. Todos os tipos de hortaliças que o mercado precisa e estou tentando alguma coisa em fruticultura também, em citros. Seu Bartz representa um tipo de agricultor que se preocupa com a saúde do solo e com a qualidade da produção. Primeiro, a gente usa somente adubos orgânicos. E quanto ao controle de pragas, um bom manejo do solo, de incorporação de adubação verde, coisa assim, já há um controle natural. Praticamente não se precisa usar nada de defensivo, arroepenente, coisa assim. Como toda atividade de economia familiar, a participação da mulher ocorre em todas as áreas. Uma é porque a gente gosta também de ajudar, né? E para ele também eu acho que é um sensível também de a gente fazer as coisas juntos, eu acho que é isso aí. E as atividades é quase de tudo que se faz? É quase de tudo. O que, por exemplo? Capinas e coletas e ajudar, arrumar para mandar para lá. Eu acho que tudo isso faz parte, né? E quem cuida do dinheiro? É o homem ou a mulher? Quem cuida do dinheiro é os dois. É os dois que cuidam do dinheiro. É porque tem que ter uma combinação, tem que ter uma... Senão não vale a pena a gente se esforçar para fazer alguma coisa. Para organizar a propriedade do plantio à comercialização, os agricultores familiares associaram-se a uma cooperativa. É desta forma que recebem a assistência técnica. A gente faz reuniões tratando de questões agronômicas, questões de cooperativa e, sobretudo, mercados institucionais e mercados até mesmo abrangentes. E quanto às orientações técnicas, o que é recomendado? O recomendado sempre é a adubação verde, práticas com os inimigos naturais, práticas de compostagem. Isso tudo é importante para o agricultor. Os produtos sem venenos produzidos aqui são destinados ao programa de alimentação escolar. Através da cooperativa, chegam, por exemplo, a uma das maiores escolas do município de Capão do Leão. Nós realizamos o primeiro, é realizado o cardápio. Em cima do cardápio é feita uma chamada pública. É solicitado os pedidos nas quantidades necessárias para cumprir os cardápios. Depois da chamada pública, então, a cada semana a gente recebe os gêneros no depósito da alimentação escolar. E, através dos funcionários da secretaria, eles são repassados para todas as escolas do município. O cardápio, ele segue as recomendações do FNDE, né? São três refeições salgadas durante a semana e duas doces. Ela tem que atender, no mínimo, três dias de hortaliças ou frutas durante a semana. O nosso cardápio, então, tem salada, tem hortifruti, tem sopa e as frutas que são servidas três vezes na semana. No dia da nossa visita à escola Helberto Madruga, o cardápio servido era um prato tradicional da região. Arroz carreteiro, salada de beterraba e maçã. A escola necessita diariamente de grandes quantidades de alimentos. Para atender o cardápio nessa escola, com mais de mil alunos, são usados produtos da agricultura familiar. O arroz, por exemplo, são mais de 40 quilos. 15 quilos de feijão, 70 quilos de batata e cerca de 40 moles de couve. Eles vêm praticamente sem o almoço e eles chegam já na expectativa da merenda, né? Os pequenininhos, mesmo que vêm de tarde, chegam aqui já. Tia, o que tem de merenda? Tia, o que tem de merenda já? Na expectativa da merenda. Até então, às vezes, a gente tem que chamar eles, os pequenos, aqueles que têm dificuldade mesmo em casa, que a gente vê, a gente conversa em particular com eles, a gente não almoçou. Para eles é muito importante, sabe, a questão da merenda. E uma escola grande, como é que faz para poder atender todo mundo? Ah, é difícil. A gente chama, primeiro, assim, às nove e meia, quando a gente começa a servir os pequenos, que é os de pré e primeiros anos. A gente serve eles, porque eles têm que sair, porque às vezes, para dar lugar para os grandes, né? Porque o refeitório não comporta o número de alunos. Quando bate às dez horas, a gente chama os grandes, aí eles vão por fila, vão servindo. A alimentação é legal, é bom e a merenda é muito boa. Tipo, é saudável, de vez em quando eles dão banana, tipo, hoje eles deram maçã e o carreteiro, e é isso. E a alimentação é variada ou é toda a mesma coisa? É variada, eles dão um dia arroz com feijão, aí o outro dia, sei lá, arroz com galinha, e sempre tem tomate ou maçã ou alguma coisa assim. Alunos bem alimentados, muita disposição para participar das aulas. O professor tem responsabilidade na qualidade do ensino, mas podemos atribuir bons resultados no aprendizado a uma alimentação saudável. Neste caso, quem produz também contribui. Essa satisfação de poder estar trabalhando, produzindo alimento, para as crianças da merenda escolar, isso dá um incentivo a mais? Com certeza. Mas eu tendo a certeza de que o produto é totalmente orgânico, né? As crianças podem consumir com toda tranquilidade, que é um produto saudável, né? É saúde, né? É saúde, né? É saúde, né? Legenda Adriana Zanotto